E aí, galerinha! Beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Dragon Ball Snapses aqui no canal de Tag Game Oficial. Quem vos falou, Dudu. Antes de começar, pessoal, já deixa aqui no seu like, se inscreva no canal que não for inscrito, ative as suas notificações e comente, pessoal. Seu comentário é muito importante. E antes também de começar, pessoal, queria falar que eu perdi os meus dados gravados, né? Os meus games gravados, né? E por isso que vocês estão vendo essa telinha aí. Então, eu vou ter que refazer, regravar, né? O jogo tudo de novo. Então, vamos lá. Eu entrei na Cúpula do Tempo, né? Ainda bem que eu não perco meus... Assim, se a gente quiser refazer a história, a gente pode fazer de novo, né? Ainda bem. Porque senão, tá ferrado. Então, ainda bem que tem esse... Essa opção aí no game. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa gameplay de hoje. Lutando aí na nave do Freezer. Beleza, vamos lá. E eu enxer o... O soldado de Freezer de pancada aqui. Como eu já joguei isso aqui... Essa parte aqui é muito chata, ainda mais pela câmera, né? A câmera desse... A câmera desse... A nave do Freezer é muito chata. E é meio difícil de você... Ver onde está o seu oponente. Ver e bater nele também, né? Então, beleza. Esses oponentes aqui são bem fraquinhos, a gente vai conseguir derrotar eles. Passa a noite. Eu já estou apanhando. Eu já estou apanhando. Eu já estou acostumado a lutar com... Eu já estou acostumado a lutar com... Eu já estou acostumado a lutar com... Com o meu boneco, né? Eu já entrei com o gênio e ainda não estou acostumado. Eu não estou acostumado mais com o meu personagem. Quero ver quando eu lutar contra ele, né? Isso que eu quero saber como é que eu vou... Vou fazer. Eu acho que no episódio exterior eu tinha lutado, né? Eu não me lembro. Eu já gravei... Dois episódios. E eu não sei. Eu já me esqueci, né? E eu acabei diretando esse aqui sem querer. Quem estava fazendo minhas edições de vídeo, acabei... Confundindo ele com o outro, né? Aí eu acabei diretando. Vamos lá, vamos derrotar os mil soldados. Aí tem um ali, mas... Bater no golo. Então eu vou bater... Eu vou ficar perto dele, do curirinho e do golo. Porque se eles... Se eu ficar muito afastado deles, Começa a apanhar. Aí ele já viu, né? Uma hora ele tem que refazer tudo de novo. Beleza. Vamos lá, vamos lá, batendo no golo. Se ferrar, gordo. Caraca, ele me paralisou, cara. A técnica dele é muito chata. A técnica do Ginyu é... Ela chega num certo ponto, Ela vai indo devagarzinho, cara. É muito chato isso. Fugiu, filho. Fugiu, filho. Toma, filho. Vamos lá. Vamos atrás do Gohan. Senão ele pode morrer. Toma, filho. A cara. Os caras são chatos pra bloquear os golpes, cara. Mesmo você utilizando o quebra-golpe, Eu acho que é chato pra bater neles. Toma. A cara. De novo. Mais um derrotado. Olha lá. Os caras são chatos, cara. Ele é... Ele é... Ele é... Ele é invasiva. Vai, ninja. É certa? Beleza. Ô, camerazinho miserável. Vamos lá. Toma. A gente já não deve demorar muito, não, né? Acho que mais três ou quatro minutos eu te... Eu te passo isso aí. Vamos lá. Mas eu tô perdido aqui. Achei. É o Kuriiri. O Kuriiri já tá apanhando. Sai de cima dele. Sai, 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 sai. Toma. O Kuriiri já está apanhando. O Kuriiri já está apanhando. Haha. O Mordo fugiu, filho. O Kuriiri já está apanhando. Não, não. O Kuriiri já está apanhando. O Kuriiri já está apanhando. Achei. Aumenta? Vocês são descartáveis. Abaram de falar isso? Pra que vocês querem um aumento? Toma. Toma. Toma, toma, toma Vem, vem, vem Vem apanhar Desbloqueia não, filho Apanha Morreu Beleza, conseguimos Aí voltamos pra cá Na cúpula do tempo E vamos lá apertar A próxima missão Recuperando a história de seu corpo E derrubo de todos os inimigos Vamos nessa Pegamos todas as esferas do dragão Aê Vou lutar contra eu mesmo O que é que vocês vão fazer isso? A gente está escondidinho ali Acho que também quer Roubar as esferas A gente está escondidinho ali A gente está escondidinho ali Calma, dininho Dá meu corpo de volta A gente está escondidinho ali A gente está escondidinho ali E a gente está escondidinho ali Então, eu vou fazer isso Agora, eu vou fazer isso Vamos nessa. O que eu tenho? Muito bom. Vamos voltar para o lado de casa. Vamos! Toma! Bloqueia não, filho. Bloqueia não. Toma, cara. Vamos lá, utilizar o Kahnkei aumentado 20 vezes. Vamos ver o dano dele. Olha lá, o dano é muito importante, cara. O Kahnkei é muito bom, cara. Agora, nem adianta bater mais nele, que o HP dele não vai diminuir, não. Isso é por causa da história minha. Beleza. Toma, nas costinhas, filho. Nas costinhas. Vou recuperar aqui minha vida. Vamos bater no gordo aqui. Quer dizer, no gordo, né? Eu tenho escrito errado. Que desgraçado, me paralisou. Toma. Esse pai que tem umيرão com um irmão do monstro. Você pode ter sido um inimigo, mas você pode ser morto. Você pode ter mais de 8 mil. Vamos lá, utilizar o Kahnkei aumentado 20 vezes de novo. Caramba, cara chato, cara. Só se defende. Ah, mas nem utilizando a minha técnica, cara. Nem utilizando esse Kaioken. Só apanhei. Só apanhei. O Kaioken consome meu Vigotudo. Ah, de novo, cara. Brincadeira. Esquiva de tudo. Ah! 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 Já era, virou sapo. E vamos aí o próximo missão, a próxima missão. Descoberto os invasores da história, reduz a vida do inimigo a ter uma certa quantidade. Beleza, aí um dos bilhões do jogo, né? Acho que isso é o Mira. É isso mesmo? Olha o Mira. Ô carinha, ô carinha. Tá de sacanagem que ela jogou, cara. Todo mundo agora tá usando isso aí? Defesa? É brincadeira. Vamos lá, vamos pra cima dele. Toma! Eu tô com raiva, cara. Vou arrebentar esse cara. O impacto meteórico sempre funciona. Ele tá querendo atacar não. Acho que ele só tá me testando. Beleza. Quer me atacar? Deixa o ataque. Deixa o ataque. Deixa o ataque. E acaba com você. Ah, acho que ele só tá me testando mesmo. Um tido. Um tido. Um tido. Não tem certeza. Um tido. Meu tido. Um tido. Veja aqui. Não é isso. Não se preocupe. Você vai usar sua energia. Espera, Nira. Né? Quem está na sua frente? Você está em um tempo e irá para nós. Não é possível, né? É isso? É isso aí. Você é um pouco mais... Não. É tudo bem. Vamos, vamos, deixe-me de deixar mais um pouco. Tudo bem, certo? Talvez você seja um único porquê. Não é um grande energia. Agora ainda estamos... Vamos lá, vamos para o próximo tempo. Vamos lá, vamos lá. Vou te dar um pouco mais. Mas... Se você for desculpa, eu vou te dar um pouco. Espere. Agora é危険. Espere. A CIDADE NO BRASIL 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 O mundo nunca vai ficar salvo dos vilões A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BAST FAMILY A CIDADE NO BRASIL White Tranquilo. Beleza, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A da gameplay. Perdi os dados, né? Mas fazer o quê? É isso aí, pessoal. Me seguem nas redes sociais que estão aí do lado esquerdo da tela. Deixem aquele seu like. Compartilhem. Comentem. Seu comentário é muito importante aqui. Vamos interagir uns com os outros. É isso aí, galerinha. Muito obrigado por você estar aqui. Valeu. Fui. Oi, eu sou o Dudu. Agora irei lutar contra o Friso, o Imperador Mal. Mas mesmo com a ajuda dos outros guerreiros, não estamos conseguindo derrotá-lo. Ele é incrivelmente forte. Goku chegou. Agora teremos alguma chance contra ele. Vou lutar com todo o meu poder. Ei, Kuririn. Cuidado. Não percam. O próximo capítulo de Dragon Ball Z no V-C será... T이라aaaaa... Não percam. Não percam. Não percam. Obrigado.